Tem aqui hoje o seu pastor representado, que é o pastor Edir Macedo. E realmente é uma coisa, vamos dizer, impressionante, para não dizer assustador, a quantidade de templos novos que foram sendo fundados por todo o Brasil e por vários continentes do mundo. Pastor Edir Macedo, como é que o senhor analisa esse crescimento tão grande por parte dos evangélicos em todo o mundo? O que é que está acontecendo na cabeça dos fiéis ou das pessoas? Elas estão querendo, buscando que tipo de coisa que o senhor oferece tão bem pelo jeito? Mãe, o que está acontecendo é que o ser humano está cansado de ser enganado. As pessoas são tapeadas, são enganadas durante um tempo, dois tempos, três tempos, mas não todo o tempo. E quando elas encontram com a verdade, que é o Senhor Jesus, Então elas descobrem a vida, elas descobrem a razão, a verdadeira razão de viver. Então, aí está o fato, a razão, porque as pessoas estão buscando no Senhor Jesus a solução dos seus problemas. Porque estão encontrando vida, estão encontrando respostas às suas ansiedades. Uma vez que já vinham sendo enganados há muito tempo com um Deus morto. Pastor, o senhor me desculpa, mas uma das críticas, das acusações que mais frequentemente se voltam ao seu trabalho é justamente que as pessoas são enganadas, são extorquidas. Muitas pessoas fazem uma série de acusações de que são extorquidas, de que são obrigadas, além de dar o dízimo para conseguir qualquer tipo de cura, elas são obrigadas a fazer uma série de contribuições. Elas dizem também que, na verdade, entram com boa fé e que depois, quando elas vão ver, na verdade, elas estão pagando por um milagre, muitas vezes, que não é cumprido. Enfim, uma série de acusações se voltam à sua igreja. E eu queria saber como é que o senhor responde a esse tipo todo de acusação. Bem, eu gostaria de conhecer os meus acusadores, porque até hoje eu não conheci nenhum deles. Falam isso, a imprensa fala isso com bastante incisão, mas nunca mostrado. Pelo contrário, a prova de que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus é um trabalho sério, que está crescendo, você mesmo disse, é um trabalho que mais cresce. Se cresce é porque tem uma razão de crescimento. Por quê? Mas o senhor não vai me desculpar, só que a imprensa às vezes fala e mostra. Eu estou aqui com uma pessoa que se diz prejudicada pelo senhor. A senhora podia se levantar, por favor? Ela, por razões pessoais, está com o óculos escuros, porque não quer ser identificada. E ela tem uma série de críticas. Eu gostaria, nós vamos chamá-la de Maria Luíza, eu gostaria que a senhora dissesse exatamente por que a senhora se sentiu prejudicada por ele. Bem, Silvia, eu estou aqui em nome das mães brasileiras para fazer um apelo e desclarecimento à população mais carente, a população mais necessitada do nosso Brasil, que você sabe que é uma grande maioria. É uma grande maioria, e essa grande maioria está sendo explorada, está sendo iludida, está sendo, enfim, enviada para caminhos que não condizem realmente com a fé. Eu queria que a senhora explicasse exatamente, fundamentais, que a senhora está dizendo que a senhora está fazendo uma acusação a uma pessoa que está aqui. Então, eu gostaria que a senhora desse os detalhes, exatamente. A senhora se refere a uma filha sua, não é? Eu estou fazendo uma acusação com conhecimento de causa. Eu tenho uma filha, entre quatro filhos que eu tenho, eu tenho uma filha que ela está, ela ficou prejudicada e que agora já estou recuperando, graças a Deus, ela não faz mais parte dessa igreja, tá? Eu tive um trabalho imenso para tirá-la de lá, mas quando eu soube do seu programa, eu achei naturalmente maravilhoso, porque as mães do Brasil, as mães brasileiras, precisam de acordar, de alertar para esse problema. Mas vamos dar o nome, a senhora está falando mal da Igreja Universal do Reino de Deus, é isso? Exato. E o que exatamente a senhora está dizendo? Que tipo de coisa que aconteceu? Exatamente. Porque a gente não pode ser vago. O que aconteceu com a sua filha? A minha filha, ela era uma garota maravilhosa. Se a filha é maior de idade, eu gostaria de saber a idade da filha dela. Ela é maior de idade. Então, por que ela não está aqui para falar isso? Por quê? Ela não está aqui... É isso que eu queria saber. São essas provas... Ela não está aqui porque ela não quer... Que não comprovam coisa nenhuma. Ela não quer saber de televisão, ela não quer saber de rádio, ela não quer saber de nada. Ela mudou a personalidade dela depois que começou a participar dessa seita, foi isso? Mudou totalmente a personalidade dela. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Ela se afastou totalmente da sociedade. Ela foi proibida de tudo. Tudo esta igreja proibiu ela. Tipo o quê? Vamos dizer exatamente o quê? Diversões, religiões. Todas as religiões são proibidas. Elas, lá na igreja, falam pra ela que as outras religiões são do demônio. Somente a igreja universal que é a tal. Ela tem que seguir... Como é que essa senhora pode falar, Silvia, se a filha dela não está aqui? A filha dela tinha que dizer isso porque... Não, mas eu não posso aceitar. A filha dela está completamente dominada por você, segundo ela. Então ela não estaria aqui jamais fazendo muita denúncia. Ela não teria interesse. Essa testemunha serviria? Essa testemunha serviria num júri? Eu pergunto, num júri popular, essa testemunha serviria? Desculpa, pastora, vamos ver essa... Serviria isso como júri, como testemunha de acusação? Eu não sei, eu não tenho até uma advogada aqui que vai poder falar. Então, minha filha, como é que pode... Porque ela não pode vir aqui e dizer que foi prejudicada... Não, você só disse aqui que a imprensa nunca tinha apresentado nenhuma prova. Eu estou mostrando a senhora aqui. Não apresentou ainda nenhuma prova. Em primeiro lugar, ela está de peruca. Segundo, está de óculos. Por que ela não se apresenta? Eu gosto de apresentar. Está de peruca e de outro estudo. Tira, eu apresenta a filha. Ô, Silvia, acusar é fácil, Silvia. Eu estava fazendo o óculos. Tira a peruca, tira o óculos. Quem tem boca, fala o que quer. Acusar os evangélicos é muito fácil. É o que eu não estou fazendo. Ela é mal de idade, bota ela aqui para acusar e comprova. Não, não vou tirar. Eu não tenho nada a ver com o Marcelo, mas... Isso é ridículo. ...me fazer tirar. Eu nunca vi uma prova tão ridícula na minha vida. O Rabino quer falar aqui. O que o senhor quer falar, Rabino? É tão ridículo que eu não sabia. O Rabino quer falar. Eu gostaria de dizer que, de vez em quando, há uma interferência dentro da psique de uma pessoa que faz com que ela não seja capaz, muitas vezes, de se apresentar dentro de uma situação para confrontar. É possível, principalmente quando há uma lavagem cerebral ou há uma atividade... Cadê o laudo médico? A família é tirada do contexto. E eu acredito que é. Apesar de que essas coisas não são decididas por programa de auditório, de torcida para um lado e torcida para o outro, mas eu acho que há, certamente, ocasiões em que uma pessoa, talvez, não tenha mais a capacidade de enfrentar uma opção. Traz o laudo médico para dizer isso. Bem, eu acho que eu não quero me identificar, eu não quero me identificar, para não prejudicar a minha filha, para não prejudicar... Ela já está prejudicada, segundo as suas palavras. Ela já está prejudicada e ela ficaria prejudicada muito mais. Ou melhor, ela não está mais prejudicada porque eu já consegui tirar ela da... Está prejudicada ou não está prejudicada? Já consegui tirá-la da Igreja Universal. O que que, na sua opinião, vamos tentar entender um pouco essa questão. Por que que ela se sentiu tão fascinada pela Igreja Universal? Porque eu acho que é papel nosso aqui hoje, tentar entender, não só saber dos abusos, mas tentar entender exatamente quais são as coisas boas que uma igreja dessa pode oferecer e por que que ela atrai tanta gente, está certo? Nós temos que entender todos os aspectos dessa questão. Silvia, eu quero falar, é o seguinte, é o seguinte, a Igreja Universal só pega pessoas, com problemas, com problemas, pessoas que estão... Ô Silvia, eu desafio você a chamar alguém aqui do auditório, do seu auditório, a dizer se são pessoas desse nível que ela está falando, se são pessoas sem condições, que são pessoas prejudicadas. Faça esse apelo aí, auditório. Eu desafio você a fazer isso. Não, faça isso, meu filho. Você pegou a pessoa encomendada. Pega a pessoa que está aí na... Como é que é, pastor? Aí no auditório? Nós vamos passar... Ô Silvia, nós vamos passar o programa todo em cima de uma coisa que não tem fundamento. Me perdoe, Silvia. Não tem fundamento, não tem provas reais, Silvia. Olha, eu quero discutir sobre fé, aceito críticas sobre fé e vamos debater a fé. Eu estou aqui para debater sobre fé e é isso que eu quero. Eu vim aqui para debater sobre o assunto. Mas esse tipo de acusação tem que ter hoje. Eu acho que, inclusive... Não tem fundamento. Eu posso trazer qualquer um aqui e dizer que foi prejudicado aqui, acular e acabou. Pelo amor de Deus, gente. Olha, será que é o seguinte? Eu não vou... Eu vou ficar uma atitude absolutamente em parcial aqui nesse debate, mas só um minutinho. Nós temos aqui um advogado, nós temos aqui uma mãe de uma vítima, segundo ela. Nós temos aqui várias pessoas convidadas pela produção e outras que estão convidadas publicamente para este programa. Eu acho que nós estamos aqui para discutir a fé, sim, e seus envolvimentos. Quer dizer, não teria sentido a gente fazer uma discussão dessa sem entender o que sociologicamente isso quer dizer e de que maneira que ela compromete a população e por que que, de repente, a igreja evangélica está se expandindo tanto. É isso que nós queremos falar. O senador... Nós vamos falar de tudo, meu bem. A gente vai comentar tudo aqui. Agora, esse é um programa que está começando e eu acho que, como o pastor levantou logo de cara a questão de falta de provas, então eu tive que chamar... Não, não tem. Não é prova. Isso não é prova. Isso não é prova. Isso é uma acusação que, certamente, tem outras provas aqui do delegado. Mas acusar, todo mundo pode acusar. O delegado está aqui, desculpa, pastor, mas é que eu não queria, eu vou ter que chamar os comércios, mas nós temos um delegado aqui que trouxe uma série de denúncias comprovadas a respeito de abusos, não apenas da sua igreja, como de outras. Então, mandem provar também. Mande provar também. Voltamos para os comerciais e a gente volta já, já. Um minuto só. O que eu sei do delegado é outra coisa. Está discutindo os novos caminhos da fé e tudo que envolve este mundo, desde o que essas igrejas têm a dizer para seus fiéis, até o que os fiéis têm a dizer a respeito dessas igrejas. Antes dos comerciais, o pastor Edir Macedo colocou uma coisa importante, que é de que, para quando a gente faz qualquer tipo de acusação, é muito importante estar fundamentado para fazê-la. Eu estou completamente de acordo com o senhor, pastor Edir Macedo, gostaria que o senhor soubesse disso. Como jornalista, eu aprendi desde cedo que a gente, realmente, para dizer as coisas, tem que ter ali uma comprovação. E nós tivemos o cuidado de convidar a este programa um delegado de polícia. Eu queria que o senhor se levantasse, por favor. E outra coisa, também não quero que a coisa fique localizada contra a igreja, reino de Deus, ou contra... Não é isso. Já que foi dito que não tinha a prova, eu tenho a obrigação aqui de falar que tem. Como é que o senhor se chama e o que o senhor representa? Eu sou o Gilberto Cássio Ferreira, eu sou delegado de polícia e fui delegado na delegacia do Paris e aborda a área onde se encontra, eu acredito que a sede em São Paulo da igreja, que é a Avenida Salso Garcia. Por isso é que o senhor recebeu, então, denúncias com relação à igreja? Exatamente. Quais as denúncias que o senhor tem? Bom, nós fomos recebendo, na época em que lá estivemos, uma série de denúncias de pessoas que se consideravam lesadas. De uma só pessoa que foi lesada. Está dizendo aqui um representante... O senhor pode... Não, de uma só pessoa que... Vem cá, não, tem que falar no microfone. Só diga quem é o senhor e também que o senhor participa da conversa. Eu sou Paulo de Velasco, eu sou advogado também, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e eu conheço muito a história. Eu conheço, estive com o doutor Gilberto e a coisa foi uma acusação frontal de um político que quis levantar uma bandeira para agarrar votos e é exatamente... O senhor está primeiro já dizendo que não tem importância. Vamos primeiro ouvir qual é a acusação. Independente de qual seria a origem, que o doutor aí está mal informado quando ele disse que foi de um político, porque não foi apenas de um político... Diversas pessoas têm comparecido à delegacia... Vamos deixá-lo falar, senão o senhor perde a razão da argumentação. Vamos deixá-lo falar. Eu fui democrático e aqui deixei o senhor participado. Vamos primeiro deixá-lo colocar, depois o senhor rebate. Vamos lá, por favor. Inclusive o doutor se apresentou como advogado da igreja e me parece que é mais um pastor do que advogado, mas na época nós recebemos denúncias de que estariam sendo vendidos óleos santos, águas santas que providenciavam a cura milagrosa e também, veja bem, a igreja distribui panfletos dizendo se você tem dor de cabeça, problema financeiro, isso e aquilo, procure-nos que nós vamos curá-los. Não, mentira. Isso é mentira. Não é verdade. É mentira. Tudo bem. É verdade, não é mentira. Tudo bem. É exatamente mentira, porque não dizemos isso. Quem falou isso? Nós recebemos essa denúncia. Mostra esse folheto. Cadê esse folheto? Uma vez procurado por essas pessoas, é obrigação. Vocês entraram, esse delegado aí entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com metralhadoras e uma turma de... Pastor, eu tenho aqui... Quatro. Eu tenho aqui... Quatro camburões metralhadoras na Igreja Universal. ...uma petição da Igreja retirando qualquer acusação contra a polícia. Nunca a Igreja Católica foi abordada por policiais. Eles entraram com quatro camburões cheios de policiais armados de metralhadoras na Igreja Universal. Pastor, vamos deixar ele colocar. Assustando todo o povo da Igreja. Foi isso que ele entrou. Pastor, se isso fosse verdade, os senhores não teriam entrado por uma petição na Corregedoria retirando esse tipo de acusação. Eu tenho a cópia dessa petição aqui. Essa petição foi entrada, não sei por que motivo. Você interesse, com interesse intimidar, intimidar para que nós não dessemos intimidar. Com metralhadoras na Igreja Universal. Gente, isso aí já é uma briga paralela entre a Igreja e a polícia. Diga que é mentira isso. Vamos saber só... Não, é verdade. Nós estivemos na Igreja assim. Só erros ação com metralhadoras e rir. E quando ameaçados, ameaçados pela Igreja, eu estava acompanhado apenas por quatro investigadores. Como é que um povo pacífico ameaça policial com metralhadoras? Essa é uma briga que vocês têm. Só aqui, na cabeça desse delegado. Não vamos entrar no mérito dessa briga. Vamos saber exatamente qual é a acusação que o senhor tem fundamentada aqui. Veja bem, nós temos aqui... Fundamentada, assim não gera discussão paralela, por favor. Nós temos aqui um boletim de ocorrência, que já deu origem a um inquérito de número 73790, de uma moça que frequentava, inclusive, a Igreja. E quando ela lá esteve, grávida, de dois meses, ela se recusou a dar além do dízimo. Ela concordava dos 10% do salário para a Igreja. Ela se recusou a dar além do dízimo. E, de acordo com ela, foi agredida por pessoas da Igreja, reconhece essas pessoas, foi submetida a exame de corpo de delito. Esse inquérito está em andamento no 12º Distrito Policial. Nós temos um outro inquérito que foi originado a partir daquela vez que nós estivemos na Igreja, onde aprendemos o óleo santo, a água santa e tudo mais. É igual a água pinta da Igreja Católica, qual o problema? Pelo menos a Igreja Católica não diz que a água vem do Rio Jordão e nem diz que o óleo é de oliva santa. De forma nenhuma. Silvia, Silvia, o delegado já está até defendendo a Igreja Católica aqui, o delegado. Ele veio aqui para quê? Acabou de defender a Igreja Católica aí? Isso é um absurdo, Silvia. Ele acabou de fazer uma defesa clara à Igreja Católica. E até por quê? E outra, eu vou te dizer, Franco, Silvia. Você é uma jornalista, nota, terra, nove e meio não. Seu programa é espetacular. Agora, eu acho o seguinte, se é uma briga da Igreja Universal, tem que chamar só a Igreja Universal para aqui para ficar brigando aí. Porque nós estamos aqui só para assistir briga com a Igreja Universal. Eu quero falar de fé. Eu quero falar de Jesus. E o delegado defendeu a Igreja Católica barbaramente. Ele não pode nem falar nada. Aí, me perdoe, seu delegado. Eu estava aqui quieto. Se o senhor vem aqui apresentar apenas uma acusação, eu respeito. Agora, o senhor vem aqui tomar defesa de religião? Então, para mim, o senhor está fora da jogada. Bom, pastor, se o senhor permitir que eu fale, talvez a gente consiga chegar a algum ponto. Porque toda vez que eu tento falar aqui, eu sou imediatamente interrompido pelo Bispo Edir Macedo, que, aliás, é o hábito de interromper as pessoas e impedir que fale. Isso não é democracia. Mas não vamos brigar aqui paralelamente. Eu acho que o pastor Silas tem razão. A gente não deve centralizar a questão apenas na Igreja Reino de Deus, embora seja a Igreja que mais cresce, a Igreja Evangelica que mais cresce. Isso aí também é um dado que eu quero questionar também. Nós temos esses dados todos documentados. Agora, se todo mundo questionar tudo, aí nós vamos ficar aqui só questionando e a Igreja Ela cresceu. Silva, Silva. Irmã Helena, pode falar. Você foi. Eu queria falar. Então fala. O que você acha desse assunto? Porque você não era... Vocês estão fazendo muita onda com o Edir Macedo. Que onda é essa? O Edir não está fazendo nada ainda. Porque o senhor Jesus Cristo disse que aquele que cresce nele faria maiores obras do que ele. Eu gostaria de estar fazendo um décimo que o Macedo está fazendo. Eu quero fazer. É porque eu não tenho essa chamada para administração. Eu não tenho chamada para ser pastora. Eu tenho uma chamada para ser uma evangelista e falar de Jesus. Ora, todo mundo me chama de louca até hoje porque eu larguei a miséria desse mundo e Jesus me achou na feitiçaria, dando dinheiro nos centros de feitiçaria. Jesus me salvou e me chamaram de louca. São 15 anos com Jesus. Ora, eu me converti numa reunião que o Edir faz, desse tipo de religião, de reunião. Pois Jesus, o que o Edir faz é pregar Jesus. Gente, o remédio desse mundo é Jesus. Pelo amor de Deus. Deixa eu ouvir o que o senador Carlos Alberto de Sousa teria a dizer respeito a essa ação. Senador, o senhor de alguma forma está envolvido com essa discussão. Eu queria que o senhor explicasse por quê. Eu acho o seguinte, Silvia. Um minutinho, um minutinho. Mãezinha, você vai se converter ainda, mãezinha. Sua filha deve estar orando muito pela senhora. Senador Carlos Alberto, o senhor está com a palavra. Eu acho que é muito importante, Silvia, que nós... Façamos aqui a seguinte colocação. O Deus do Edir é o meu Deus. Amém. O Deus do meu padre, que está aqui ao meu lado, é o meu Deus. Amém. É um só Deus. Agora, o que eu acho aqui... Apareceu um pouquinho mais... O que nós não devemos aqui estar nesta discussão é com esta agressividade. Como se busca agredir. Então, na hora que se defende, se defende com agressão. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa. Eu não vim aqui para este programa para discutir problemas de polícia, nem de delegacia, nem de inquérito, coisa nenhuma. Eu fui chamado aqui para discutir a fé. Amém. Eu também. Eu também. Eu também. Eu vim aqui, Carlos, para isso. É isso aí. Para defender a fé. Eu também fui convidado para falar sobre fé. Eu só queria dizer ao ilustre senador que quando a gente está sendo atacado, é muito fácil a gente falar isso quando a gente está em uma boa posição. Agora, quando está sendo inquirido e atacado, a história muda. Quando a gente está tranquilo que não há problema, tudo bem. Agora, quando estão atacando a sua fé, a conversa muda. É na hora de você responder. Se o senador estivesse em um debate político aqui sendo apertado, eu tenho certeza, com toda a classe que ele tem, que ele é peculiar, eu tenho certeza que a reação dele seria outra. Mas o Deus, o meu Deus, tem que dar paciência a você, humildade para você enfrentar o delegado. Mas o senador, você vai me desculpar, mas eu li declarações. Deixa só, já que é para... Temperamento e... É o seguinte, já que o meu papel aqui também é fazer o contraponto, eu já li declarações do senador. Não sei se o senhor está querendo acalmar a conversa, se o senhor está querendo ficar meio no muro aí nessa discussão, mas eu li... Não, quando chegar o assunto... Já chegou o assunto? Não, não chegou. E o senhor acha a coisa bastante... Não, no momento está em problema de delegacia de polícia. Eu gostaria de conhecer a sua opinião. No momento está em delegacia de polícia. O senhor acha que esse não é um assunto de polícia? Não, eu acho... O senhor acha que esse tipo de problema não é assunto de polícia? Não, não é que não é problema de polícia. O senhor acha que não é assunto de polícia? Não, eu não estou achando que é problema de polícia ou que não é. Eu estou dizendo o seguinte, que eu vim aqui discutir a fé. Agora, eu acho, e a minha discussão, talvez a minha presença aqui, é porque eu defendo a tese de que não se deve vender a fé, nem se deve comprar a fé. Esta é a minha presença aqui, eu sou católico, eu sou católico. Esta é a minha presença aqui. Nós vamos pros comentários, nós não temos que pros comentários, é exatamente isso que eu queria ouvir. Sou porque eu já tinha lido que o senhor falava isso. Exatamente, eu sou católico. Eu quero ouvir a igreja católica que está quietinha aqui. O padre Euclides Faria está biquinho quieto também. E também o deputado Roberto Freire, que a gente sabe que tem uma opinião... Embora seja casada com uma mulher católica que está aqui, que é a Letícia Freire, que veio ao nosso programa, gostaria de pedir para a Câmara mostrar, por favor, a Letícia aqui, que acompanha o deputado e tudo quanto é a andança dele pelo Brasil. Mas, enfim, tem também esse tipo de coisa, o casamento de um comunista com uma católica. Tudo pode acontecer, gente. E parece que tudo bem também. Nós vamos pros comerciais e a gente volta já já para continuar debatendo os caminhos da fé, não apenas a fé. Botendo mais fotos, debatedores também, pessoal da plateia, aplaude, quer falar tudo. Mas faz parte do jogo. Quando a gente vive num Brasil democrático, a gente tem, como jornalista e como televisão, a obrigação de ouvir todos os lados de um mesmo ponto, de um mesmo assunto, de uma mesma questão. Então, este programa se propõe a isso. Se propõe a juntar as pessoas que têm, de certa maneira, alguma coisa a ver com um determinado assunto e botar para discutir. Nosso papel aqui é esse, é fazer com que as vozes todas apareçam. E a voz de casa também é ouvida aqui nesse programa. Não sei se você sabe, nós temos um telefone. E o telefone é esse, vocês estão vendo essas três moças, elas atendem o telefone 011-236-0873. Você pode discar 011 na frente, 236-0873. E aproveitar para dar a sua opinião. Não faça perguntas, não. Aproveite para manifestar a sua opinião a respeito deste tema. Tem dois telefonemas aqui, um do Luiz Fernando, de Campo Belo, São Paulo, que ele diz o seguinte, que a igreja católica teve a sua chance, mas não soube aproveitar, porque fugiu dos princípios básicos da Bíblia. E um outro rapaz, gerente de vendas, Manuel Pérez, também daqui de São Paulo, que diz o seguinte, para se tornar padre católico, precisa se estudar muito. Mas para se tornar pastor, só precisa de boa conversa. Estas são duas opiniões aqui. Calma, gente. Agora... Calma, gente. Mas nós vamos ouvir... Eu sugeria a esse moço que ele tentasse ser pastor. Para ver se ele tem boa conversa. É, para ver se ele tem boa conversa. Por que não? Bom, vamos ver o que o pessoal da rua acha, porque o nosso repórter Zé Maria Braga está na rodoviária. E para você que é de outra parte do Brasil, eu fico sabendo que a nossa rodoviária aqui de São Paulo, ela só é menor em termos de movimentação de pessoas do que a rodoviária de Nova York. São 100 mil pessoas que passam por lá, realmente é muita gente. Vamos chamar o Zé Maria Braga para ver o que o pessoal está achando a conversa aqui. Zé Maria, como é que estão os anos? Bem, senhor. Voltamos a falar ao vivo. Aqui também as opiniões são divergentes. Como aí não há um entendimento, vamos ver se aqui a gente consegue uma sorte melhor. Vamos conversar aleatoriamente com as pessoas aqui. Não tem nada combinado. Me diga uma coisa, você acha que a igreja, ela conforta ou explora as pessoas como foi dito e foi discutido aí agora no programa? Bom, eu acredito, né, numa fé viva, num Deus vivo, né? Eu acredito que o dinheiro não importa. O que importa é um amor maior, né, que é o amor de um Criador universal, que é Deus o Criador do Universo, né? Porque nós temos uns finais dos tempos, que é onde que o valor do ouro vai se diminuir e o amor do homem se esfriará, né? Eu acho que o amor de Deus substitui a todos. Eu acredito que nós temos que ter uma fé viva pela inflação que nós estamos vivendo e nós temos que... Qual que é a sua religião, por favor? A minha era a Congregação Cristã do Brasil. Deixa eu ver a opinião de outras pessoas aqui. Você, o que você acha do que foi dito no programa, das religiões, enfim, dessa discussão que está ocorrendo aí no programa da Silva Popovic? Olha, eu acho que a Igreja Universal é uma enganação. É uma falcatrua maracutaia. Porque... Não pertenceu a essa igreja? Não pertenci e fiquei pior do que eu estava. Se eu estava meio desempregado, mas pior, eu saí de lá desiludido. O que é que tem de falcatrua nessa igreja? Tem pessoas dessa igreja que são pagas para fingir que recebeu graça. Para quando correu um saquinho lá, encher de grana. Você chegou a denunciar isso? Eu já fui em jornais tudo, mas essa igreja tem advogados importantes. Porque eles abafam. Entende? Porque as pessoas bem cultas não caem na armadilha dessa igreja, não. Porque isso é uma enganação. Que a pessoa esclarecida com Deus não entra nessa igreja, não para dizer que... Aleluia, irmão, fui saúl. Vem, Silvia. Como você vê, a coisa aqui também está preta. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque parece que... Só um segundinho. Então curta, por favor, senão a Silvia nos mata aí. É lamentável que no Brasil ainda existe uma igreja universal como esta. É verdade. Cadeia para esse bispo Macedo. Isso é o pastor do demônio. Pastor, nós não combinamos nada. Vamos mudar de lugar aqui. Vamos atravessar para o outro lado para ver se a gente consegue uma opinião diferente. O senhor, o senhor viu o debate. O que o senhor acha desse debate que aconteceu até agora, do programa, dessa discussão sobre a igreja? Sobre as igrejas, vamos dizer bem claro. Essas debates que eu escutei agora há pouco pela TV, eu acho que isso é mais uma parte de começo. Porque a igreja só existe uma só, não tem mais que uma, não. Qual a igreja que existe? A católica. Bem, vou voltar para você aí, Silvia. Porque senão daqui a gente vai ficar entrando na polêmica pelo lado errado. Daqui a pouco a gente volta. Só para, de certa maneira, concluir um pouco dessa polêmica, eu queria ouvir o De Velasco, que é pastor da Reino de Deus também, assessor do Bítero de Macedo. E eu queria rapidamente... Eu estou aqui muito mais como o contraprova disso que ele acabou de dizer, de que apenas as pessoas de pouca cultura ou de pouca capacidade procuram a igreja universal. Nós chegamos ali como advogado industrial... A grande maioria é de gente pobre, né? O senhor não pode negar isso. A grande maioria dos brasileiros é gente pobre. Aí é que está, aí é que estão ali os dois políticos... Proporcionalmente, não tenha dúvida que se distribui absolutamente assim. Eu sou o resultado típico da transformação que o senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Como é que o senhor é? Cheguei arrasado, desesperado, desiludido, morto, com a família esfrangalhada e sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso aí. Amém! Gente, olha, eu acho que essas manifestações de aplausos, de vai a tudo, vocês têm que controlar um pouco, porque senão as pessoas não sentem nem tão à vontade para falar assim. Eu não quero censurar nenhum tipo de manifestação, mas segura um pouco, se controla um pouco, senão fica complicado. Eu, é o seguinte, eu queria ouvir o padre Euclides Faria, que está quietinho até agora, que é jesuíta, padre da Igreja Católica. Padre, por que o senhor acha que, de certa maneira, a evangelização está se dando de uma maneira tão intensa em todo mundo? É falha da Igreja Católica? A Igreja Católica perdeu os seus fiéis porque merecia ou porque, na verdade, não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo? Em primeiro lugar, eu vou responder, diante de tudo aquilo que eu estou apreciando aqui. Acontece que uma das primeiras coisas que o Bispo Macedo afirmou, estão todos cansados de serem enganados. Foi uma das frases. Outra coisa que eu pude ver aqui também foi o seguinte, quando esta mãe se levantou, logo se levantaram todos eles, não tiveram uma religião calma e tranquila para ouvir e depois dar uma resposta a esta mãe, por causa de uma filha que está sofrendo. Ora, eles estão armados até os dentes para se defenderem aqui. Isso não é tratar da fé. Isso não é tratar um problema sério. É defesa própria em função daquilo que está acontecendo. O padre está enganado. O padre está enganado. Ué, o padre está enganado. Nós não viemos aqui armados até os dentes para defender, me defender não. Eu vim aqui para dizer que eu creio no poder da palavra de Deus e dizer para o padre que a igreja católica deixou a Bíblia Sagrada, que é esse livro aqui, que é a regra de fé para qualquer um, é a Bíblia, não é a palavra do pastor nem do padre não. O que manda é a Bíblia e quem estiver fora dela, a Bíblia condena ou absorve. É a Bíblia. O padre não pensa que nós viemos aqui armados, não. Nós viemos aqui porque a Silva Popovic, o SBT, está abrindo a oportunidade para a gente falar. Porque a Globo e a Manchete baixaram o pau nos evangélicos, armaram e montaram programas e não nos chamaram para a gente falar. Eu sou de uma denominação que é a maior denominação evangélica do país. Que é a Assembleia de Deus. Que é a Assembleia de Deus. Baixaram o pau e nós ficamos lá sem poder ter o direito de falar. Então, eu quero agradecer ao SBT e à Silva pela oportunidade de vir aqui e defender a fé em Jesus. E a palavra, olha, quem não estiver enquadrado aqui, meu filho, vai dançar. Eu nunca vi a igreja católica fazer propaganda da Bíblia. Eu nunca vi a igreja católica usar os veículos de compreensão para mandar o povo ler a Bíblia. Nós estamos aqui com outro padre, que é o pastor Andrade. Deixa eu responder a ele. O outro padre quer falar, rapidamente aqui. O pastor Andrade, eu só queria dizer ao pastor Silas que a igreja católica, ela voltou integralmente à Bíblia, mas no seu sentido completo. E não só no seu sentido individualista. Está querendo voltar. Exatamente. Está querendo voltar. Ela está voltando no seu sentido integral, de uma libertação integral. Está querendo voltar. E não só intimista. Olha, você... A libertação que nós pregamos é em todos os sentidos. Vocês, em 1229, no século XIII, proibiu aos leigos a leitura da Bíblia. Nós estamos falando de hoje... Vocês sabiam, não sabiam? Nós estamos falando de hoje que a Bíblia está na mão do povo para resolver os problemas do povo. Faz propaganda na televisão. Não para enganar o pessoal. Vamos ouvir o padre Euclides terminar de falar. Padre Euclides... Dá a Bíblia para o povo, minha gente. Só um minutinho. Padre Euclides, tem muita gente que diz que o problema, justamente, das igrejas... Das seitas evangélicas, é que elas têm uma interpretação livre demais. Por que seita aí? Justamente. Seita aí. Porque algumas são religiões e outras são seitas. Eu vou definir o que é seita e o que é a igreja para você, Silvio. Só um minutinho, depois o senhor fala, Bíblia. Eu falo, mas... Deixa eu só terminar de fazer a colocação, que são as suas acusações constantes, que eu acho que enquanto vocês não responderem isso a toda a população, todo mundo vai continuar perturbando vocês. Então, já que eu estou mudando esse espaço, vamos aproveitar para responder as acusações. Uma delas é a seguinte... Uma delas é a seguinte... Um minutinho só, senhora. Uma delas é a seguinte... A de que vocês têm uma leitura muito livre da Bíblia. E, de certa maneira, levaria essa leitura da Bíblia a uma... Vamos dizer, uma postura errônea diante da vida. Ou seja, uma postura de medo. Então, os fiéis todos teriam na Bíblia, de certa maneira, como se fosse um punhal na cabeça deles. Quer dizer, medo de... Quer dizer, na verdade, medo de serem castigados. Então, se eles não derem de volta os fiéis, dinheiro, uma fé que eles nem sabem de onde tirar, eles seriam castigados por essa... Segundo os ditamentos da Bíblia. Então, é isso que se coloca... O Evangelho é o Evangelho da liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho liberta o homem da cachaça, do cigarro, da adultério, da prostituição e dá ele o novo sentido de vida. E a Bíblia não é do pastor nem do padre. E o dinheiro como é que fica? E a questão do dinheiro? É bíblico e o padre também pede disso. Mas a questão do dinheiro? Olha, o dinheiro nós deixamos por conta da Igreja Católica, que pede, o Vaticano pede aqui, auxílio à Igreja do Brasil, para cobrir um déficit de 78 milhões de dólares. Peraí, o Brasil está morrendo de bom e está pedindo. Mas o que nós estamos pagando é aqui no Brasil, que não é para mandar para fora, não. Não é para mandar para lá, para Itália, não. É para cá, é para o Brasil. Vamos ouvir o deputado aqui, Roberto Freire, que a gente sabe... Eles não precisam comprar rádio e televisão, porque eles ganharam mais de 100 emissoras na época da ditadura. E eles não precisam comprar. Roberto, se você não pegar a palavra aqui, você dança. Eles cobram tudo. E ainda ganham dinheiro do governo. É o seguinte, dá licença. A dificuldade é de eu entrar nesse tipo de discussão. Eu realmente estava aqui com certa dificuldade. Eu acho até interessante, porque isso ajuda a gente a esclarecer. E todos nós queremos a verdade. Se aquele diz, fala da Bíblia sobre a verdade, eu, como marxista, digo que a verdade é revolucionária também. De formas diversas, nós estamos querendo chegar. Aí a primeira coisa que a gente pode dizer... Doutor Roberto, a verdade é Cristo. Sim, tu não. A verdade é Cristo. Olha, eu comecei. É a sua verdade, irmã. Não é a minha. Por favor, olha, eu não vou entrar em uma briga. Eu vou querer fazer a minha colocação. Fale, Roberto Freire. Eu não sou aqui da Igreja do Reino, não sou da Católica. Eu quero dizer o que é que eu penso sobre isso. Você é ativo, não, Roberto. Se eu vim aqui, eu vim aqui para dizer o que eu penso. Aproveita para falar. O que eu penso disso é que nós, a primeira verdade que tem, é que a religião não pode ser monopólio de ninguém. Está certo. Correto. Porque se nós estamos falando no Brasil, nós falamos de uma igreja que é hegemônica da Católica, porque nós fomos colonizados por povos católicos. E todo esse processo que nós estamos vendo aqui é um processo que talvez tenhamos que remotar a críticas e algo da história. A igreja, em termos gerais, a religião, tem que enfrentar novas realidades do mundo, da humanidade. E isso está gerando problemas naquelas que ficaram sem ter respostas para problemas que existem na realidade. Só que as respostas, em alguns momentos, vêm com algo completamente ultrapassado. Igreja não pode ser cura de ninguém. Isso quem deve cuidar é o Estado. O que é isso? Isso é o aberto. Quem é doente? Espera aí. A cura de uma igreja? Espera aí. Se nós entrarmos... Jesus criou em termos, deputado. O que é isso, Roberto? Você é ateu. Não é isso. Não pode você ficar imaginando que uma igreja vai ser forte porque oferece cura da doença. É outra história. Mas eu estou querendo falar disso. Se você deixar eu falar, eu não estou entrando na sua briga. Eu estou aqui querendo dizer que se nós tivéssemos uma sociedade em que as pessoas tivessem acesso à educação, se todas as pessoas tivessem trabalho, se todas as pessoas tivessem saúde, muitos desses problemas não existiriam. Porque ninguém estaria precisando... O senhor acha que é fruto da ignorância, então, esse tipo de paratismo? Tem algo a ver. Não, mas eu não quero reduzir a isso... E a igreja é dos Estados Unidos? Aí seria muito primarismo. Eu não quero entrar nisso. Eu acho que o fenômeno religioso independe do problema da ignorância ou da pobreza. É um fenômeno humano. E como isso eu estou interpretando da seguinte forma. Não pode alguém aqui ficar pensando que vai fazer a ligação com Deus com o único monopólio de uma igreja. Por quê? Religião é ligar o homem a Deus. Esse é o termo de religião. E tem mais. No Brasil, você existe em várias religiões. E no mundo, são as religiões que têm a ver com as culturas. E esse respeito que tem que ter não pode se tratar dessa gestão. E eu quero dizer o seguinte. Vejo com muito cuidado, com muita preocupação o problema do surgimento de seites. Agora, isso não pode ser tratado como se estivéssemos tratando aqui torcida de futebol. É isso aí. Ô Silvia. Só um minutinho. Ela quer falar aqui. Deixa eu segurar. Pode falar. Olha, o negócio é o seguinte. Eu... Eu estou... Meu nome é Maria de Lourdes Tota. Eu sou evangelizadora há 13 anos. Faço parte da renovação carismática. Amém. O que acontece é o seguinte. Amém. É que Jesus, ele dizia... Não me interrompa, por favor, porque senão eu vou falar alto. A carismática... Não me interrompam, por favor. O negócio é o seguinte. Fertam os olhos sobrenaturais da nossa alma que nos faz ver e sentir Jesus. Deus criou o homem livre. É um homem fino, delicado, não quer nada forçado. Então, a igreja católica dá liberdade para o homem de escolher. E essas seitas aproveitam dessa liberdade onde o homem está só querendo poder. Só querendo, entendendo ideologias pessoais. Só está querendo, buscando uma coisa que não tem. O homem está carente de Deus. O homem está... Ele está usufruindo da criação e está sendo o criador de tudo. Então, eu tinha que falar isso. Daqui a pouco eu volto para falar. Ô Silvia, nós temos que ir para os comerciais... Eu discordo com o deputado. Você tem 30 segundos, por favor. 30 segundinhos. Se você quer discordar depois dos comerciais, fica mais fácil. Depois dos comerciais, nós vamos ouvir. Então, eu discordo isso do Silas, da Helena e das outras pessoas, um minutinho só. Estamos de volta aqui. Eu prometi antes de começar, só daria a palavra ao pastor Silas. Rapidamente, pastor Silas. Mas antes do Silas, eu quero falar. Se eu não falar, eu vou gritar. Espera aí, espera aí. Não, 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 espera aí, Silas. Eu vou gritar aqui. Eu vou gritar direito. Silas, claro. Eu vou... Você não vai brigar entre vocês, não. Entre vocês, não. Vamos dizer, eu acho o seguinte. Você foi um pouco agredido e eu acho que o pastor Edir Macedo foi mais agredido. Então, pode falar. Eu só estou esperando. Olha só. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu quero dizer o seguinte. Deixa o Edir Macedo falar. Silga, é o seguinte. Eu não tinha. Nós fomos agredidos, agredidos por essa senhora aí que não se identificou, que não trouxe a sua filha. Agredidos pelo delegado, que não mostrou nada, apenas falou. Agredidos por um telespectador. E, de forma geral, nós temos sido agredidos por toda a imprensa, especialmente da parte da Globo e da Manchete. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tivemos, na Igreja Universal, nós tivemos a visita da revista Veja, uma revista de nome, séria, uma revista que, pelo seu próprio nome, já diz o que ela representa. Nós estivemos com a Veja cerca de 14 horas. Ela foi na igreja, ela foi em casa, ela descreveu tudo, gravou, fotografou, fez tudo que tinha direito em 14 horas. 14 horas, 14 horas, durante 3 dias. E aí, pastora? Ela vasculhou a Igreja Universal. Se tivesse descoberto alguma coisa errada na igreja, com certeza ela teria dito. Então, está aí a Veja, que é uma testemunha nossa. E a segunda coisa, é que nós temos uma pessoa aqui, que saiu de casa, correndo, veio aqui agora, chegou aí agora, nesse momento, dizer, para testemunhar o que Deus fez na vida dela, quando entrou na Igreja Universal. Procure essa pessoa agora. A pessoa... Já fizemos palavras para uma pessoa, que você não tem se beneficiada. Infelizmente, nós não podemos fazer esse programa inteiro, também, sobre os abusos e as coisas boas da igreja. Tem que haver uma resposta. Já fizemos isso. Fala, Silvia. Silvia, eu quero dizer ao deputado Roberto Freire, que eu estou diametralmente oposto ao senhor, mas lhe respeito 100% como homem público. Minha posição é contrária ao senhor, porque no campo da fé, o senhor não me leve a mal, porque o senhor não crê. A Bíblia diz, disse o Nécio no seu coração não há Deus. Só um momentinho. É a Bíblia. Pera, 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 pera. Só que eu quero dizer a você. Só quero te dizer ao seu coração. Só para dizer que eu posso não crer o que você crê, mas eu tenho crença e tenho fé. Mas, eu disse o senhor, a questão no Brasil não é a questão de saúde. Não é a questão de saúde, a questão de religião não é saúde, não é melhoria social. Porque nos Estados Unidos, há três vezes o número de evangelho, que é uma superpotência. Não é isso. Com a Letícia Freire que quer falar. Levanta, levanta, Letícia. Letícia, o seu marido... Eu seguro o microfone, um minutinho. O seu marido é... Comunista, do Partido Comunista, e se diz ateu. E você é católica. Exatamente. Eu queria dar aqui um testemunho de que o que a gente está vendo aqui não é uma discussão de fé. Nós estamos vendo aqui um fanatismo generalizado. Eu acho que a fé, cada um, como o Roberto falou, eu concordo com ele, a religião, a ligação do homem com Deus, cada um tem que respeitar a do outro. Passar, mas por que que a católica não é fanatismo e a reino de Deus é? Porque a religião católica é evidente que a igreja teve seus erros, mas ela assume os seus erros e se retoma. Isso, história de dizer que a igreja católica não lê a Bíblia, isso não é verdade. Eu faço parte de um grupo na minha igreja onde eu leio a Bíblia diariamente e semanalmente. Eu discuto com meus companheiros da igreja. O ciclo bíblico está aí para provar que a igreja católica lê a Bíblia. Como é que vocês conversam sobre esse assunto depois, marido e mulher? Uma conversa. Estamos na base do respeito. Eu respeito o ateísmo dele e ele respeita a minha fé. Os nossos filhos fizeram a primeira comunhão porque quiseram fazer. Porque se não quiseram, cada um deve respeitar a sua outra religião dos outros. Então eu acho que cada um tem que respeitar a sua outra religião dos outros. Olha, Silvia, Silvia, boa. A religião dos outros sem falar de fanatismo. Helena, para dar para... Silvia, é o seguinte, a fé, diz o livro de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Você não pode ter fé. Eu tenho fé no motorista do ônibus que entra porque ele não vai bater com aquele ônibus. Você tem fé nas pessoas. Mas a fé não pode ser uma coisa vaga. A fé tem que ser na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que veio para nos religar. Religião quer dizer religar. E há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem. A nossa fé não pode ser vaga. Tem que ser uma fé firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe a fé natural e a fé sobrenatural. Agora, essa história de exploração da fé, meu Deus, como Jesus Cristo não precisou deixar um código de economia para a igreja dele. Ele ensinou apenas... Helena, não vamos usar esse espaço para pregar porque daí... Não, escute. Mas o Senhor Jesus... Ele deixou um código... Desculpa, mas aí você está ocupando o espaço que me deixou. Sabe o que eu queria colocar? Vamos deixar o pai falar. Olha, bem rápido, só para fixar bem a posição. É que eu queria dizer que a nossa visão de religião e de fé vai além de Jesus Cristo. Porque existe em outros lugares do mundo outros profetas que fazem a ligação com Deus. E tem que ser respeitadas também. E poderiam estar aqui representados. Exatamente. o que eu estou querendo dizer. Entenda. Porque se a gente tivesse essa compreensão, se tiver essa compreensão... Tem até que o pessoal aqui do Hare Krishna também que já acredita em outras coisas. Olha, eu estou querendo dizer que nós temos os muçulmanos, os maometanos, nós temos tantas religiões no mundo que são formas também de se ligar. E temos aqui uma que no Brasil, e esse é um drama que nós ainda vivemos, que no Brasil não é respeitado como religião. que são religiões dos cultos afro-brasileiros, por exemplo, que é tratado como se fosse algo que a polícia, talvez o delegado antigamente, estivesse não trazendo aqui algo que foi um inquérito promovido por queixa. Não. Ele queria ir lá fechar os cultos porque o culto afro-brasileiro foi perseguido. Eu só gostaria de lembrar uma história. E uma história bem recente. Jorge Amado, deputado comunista em 1946, foi o responsável na Constituinte pelo dispositivo da liberdade religiosa. Porque ele também, como baiano, entendia que a liberdade religiosa é um bem do cidadão, de toda a humanidade. E, portanto, nós não podemos estar aqui imaginando que uma religião ou algumas religiões podem interpretar todo esse fenômeno religioso. Ao contrário, isso é muito mais amplo. E talvez essa dimensão que a gente... O que o pai, 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 as mortes do mundo, a cultura religiosa partiu do Egito, a cultura é banto, sudanesa. O continente africano teve a sua cultura. Existiram as culturas lemurianas, existiram as culturas atlantes. O culto do candomblé é culto da formação do mundo. É culto religioso voltado a Deus. O que a sua fé difere da fé do pastor Silas, do pastor Edir Macedo, da igreja católica? Não, a minha fé não difere em nada. Nós acreditamos, acreditamos no homem, acreditamos em Deus, acreditamos que existe uma força superior que rege o universo. Deus, o grande arquiteto do universo, o ser que rege a todos os homens do mundo, Você tem vários deuses também, além do Deus, que a Helena estava dizendo, por exemplo. Não, tem apenas um Deus. Seriam os ministros de Deus que seriam os orixás, como fossem os santos católicos. Eu tenho uma pessoa da... Quem está aqui? Agnaldo Raiol. Tem uma pessoa que está aqui no telefone, é o cantor Agnaldo Raiol. Deixa eu falar com ele. Agnaldo, tudo bem? Estamos ouvindo, Agnaldo? Eu estou te ouvindo bem. Silvio, estou vendo o programa também. Estou vendo o programa. Eu acho o seguinte, viu Silvio, eu acho que para se discutir todo esse tema que está sendo levado ao ar hoje, você precisaria pelo menos de uns três programas. Eu sempre digo isso, Agnaldo, porque a minha vontade é sempre de continuar a noite inteira. Mas um dia o Silvio Santos me dá a noite inteira de segunda, a gente fica até as três da manhã aqui. É realmente muito difícil. Eu acho, Silvio, Silvia, eu estava vendo o programa que acho o seguinte, eu, por exemplo, eu sou cristão, eu nasci católico, como a maioria dos brasileiros, talvez tenha nascido, católico, apostólico, romano, e eu encontrei em Jesus Cristo uma força muito grande. É o meu ídolo, é o meu guia, eu tenho uma fé muito grande em Jesus. Realmente tenho uma fé muito grande. E eu acho que, eu concordo plenamente com o que o deputado Roberto Freire falou, e sua senhora também falou, a senhora Letícia Freire, porque o problema é muito maior, quer dizer, isso abrange uma coisa muito grande, muito mais ampla do que supõe a nossa filosofia, na verdade. Só que eu acho o seguinte, como eu sou cristão, e eu guardo uma palavra de Jesus que eu acho uma coisa muito bonita, que ele disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu acredito que esses homens que estão debatendo as suas religiões, as suas igrejas, enfim, se eles se amassem mais um pouquinho, não existiria tanta divergência, tanta briga, tanta confusão. Muito bem, eu vou dar esse seu recado, então, Agnaldo Raió, e o padre já está querendo emendar. Eu queria agradecer a sua participação, viu que o nosso tempo aqui está pequeno. Não é, Silvia? Como? Todos os caminhos levam a Deus. Muito bem, é o que muita gente está querendo dizer e o padre também está querendo dizer. Obrigada pela sua participação, Agnaldo. Vamos ouvir o quadro rapidamente. Prazer. E dar a palavra do Agnaldo Raió. E queria também acrescentar só uma palavra à dona Letícia, que ela falou muito bem e apresentou a respeito da Bíblia e a respeito da nossa religião. Eu explico com uma palavra só e o público vai entender perfeitamente. Bíblia vivida é uma coisa, Bíblia explorada é outra, completamente diferente. Olha, olha, está certo, está certo. Está certo. eu concordo com o gênero, número e grão com o nosso padre aqui. Eu concordo. Eu concordo. Então não se peça mais a ninguém de entregar dinheiro como entrega um lar. mais escuta. Quem é a gente do que a Igreja Católica? Quem é que imagina do que a Igreja Católica? Quem é que vendeu salvação? Quem vendeu indulgência com a Igreja Católica? Ela vendeu salvação. Na Itália, ela apanha o dinheiro até dos ateus e agora os italianos estão decidindo. Os 400 milhões de dólares e todo ano o governo italiano entregava na mão da Igreja Católica. Agora o governo lá deixou o povo decidir. Quem mais apanha dinheiro? Padre querer acusar a Igreja Católica? Não aceito. Não tem moral para falar disso com a gente. Olha, ô Silvio, ô Silvio, olha, eu tenho que falar o seguinte. Eu tenho que responder uma coisa. Rapidamente, passou por gentileza que tem uma outra pessoa querendo falar. Tá bom, então eu quero dizer o seguinte. O padre aqui falou certo, tá certo, muito bonitinho. Não deve ser explorado. Só que acontece que a Igreja Paróquia Sagrada do Coração de Jesus do Brooklyn, a Avenida Morumbi, etc., fala sobre o dízimo, cobra o dízimo, cobra o batizado, cobra o casamento, cobra o nascimento, cobra a morte, cobra a missa de sétimo dia, cobra a missa de mês e ainda apanha rios de dinheiro do governo e não precisa ter dinheiro. Ela não precisa ter dinheiro ninguém, porque o governo sustenta a lei de explorar o povo com uma pressão de cobrança. pastor, vamos ouvir aqui. É, pra ser muito bonito. Eu acho que a discussão caminhou por uns lugares, quer dizer, eu não gostaria. Você quem é e qual é a sua... Vamos comentar aqui. Olha, meu nome é Rubens Romano, eu sou médico católico, e o que eu gostaria... Um minutinho toca, um minutinho toca, tá brigando aqui com o pastor Edilson. quem é de católica contra o ciclo da vida das pessoas, espera um pouquinho. Aí fica difícil, realmente. Eu só gostaria de retomar uma coisa que como médico eu me sinto na obrigação de falar. Eu quero confessar que eu creio no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Amém. Fui renovado pela fé, mas como médico, eu só gostaria de alertar só uma coisa que talvez não aconteça nessas igrejas que estão aqui, mas uma coisa eu preciso falar, porque eu tenho visto. Há muitos cultos onde se faz oração pela cura dos doentes e se fala, pode largar o remédio, não tome mais o remédio, isso em consultórios a gente vê, pode largar o remédio que você está curado. Imaginemos uma pessoa que tem diabetes e toma insulina, toma diabnese, alguma coisa, e na hora se acha, pela motivação entusiasmada, curado e larga de tomar o remédio, quem se responsabiliza por isso? Como o Roberto Freire falou, o atendimento médico no Brasil já está deficitário, se tiver pessoas atrapalhando, você prefere ou ajuda ou fica quieto. Está certo. Muito bem, Valeu, doutor. Está certo. Eu concordo também com o doutor. Está certo, ele está absolutamente certo quando fala assim, o pastor não tem o direito de falar, de mandar nenhuma pessoa largar o remédio, porque isso é parte do médico. O pastor não é médico, o pastor tem apenas que orar pelos enfermos. Se Deus cura ou não cura, isso é outro problema. meu nome é Mônica Conceição e eu sou jornalista. Eu quero dizer o seguinte, eu estou envolvida com a religião, eu estou envolvida com a fé, com o evangelho, há muitos anos, mas mais profundamente agora. Isso que dizem que a igreja católica não coloca o evangelho para os seus fiéis, é mentira. Existe um movimento enorme de gente jovem, de gente maravilhosa, que está envolvida nisso e que trabalha com a caridade. Se falam da igreja católica, que ela recebe dinheiro, ela faz. Ela mostra, ela faz, e eu sou prova disto. Nós também. Eu conheço o bicho. Nós também. Agora, falar que o Edir Macedo só é que faz o que acontece, ele explora a gente humilde que está precisando de comer. E dá, e troca, ele dá a cura, a cura, ele manda jogar o óculos fora. Pergunta se a pessoa ficou boa, como é que compra outro óculos, não ficou. Essa é a realidade. Gente, vamos crer em Deus, em Cristo, como um total. Gente, vamos para os comerciais e a gente volta no momento só para ouvir outras opiniões. Tem uma pessoa aí que vai falar. Um minuto só. Já já ele vai falar, todos vão falar, a gente vai jogar. O Silvio, veio uma pessoa da casa dela para fazer um depoimento, eu gostaria muito que você ouvisse. Então, eu queria ouvir essa pessoa rapidamente, que eu podia vir aqui antes de chamar ao vivo. Vamos lá, qual é o seu nome? Meu nome é João Reudos Marinho, há seis anos eu frequento a Igreja Universal, eu era uma pessoa inveterada na bebida, eu era um cara totalmente pervertida, eu cheguei ao ponto de, eu era viciado, eu cheguei ao ponto de separar da minha família e hoje eu tenho uma vida normal, eu vivo na minha vida profissional, eu tenho condição de vida, eu vivo, graças à Igreja, não, graças a Deus. Lá a Igreja é um lugar para a gente aprender a viver bem. Amém. Eu tinha doença e hoje sou curado, não pela mão do pastor, mas por Deus, por intermédio do pastor. Essa é a palavra que deve ser dita, não falar que ser crente, crente todo mundo é, precisa ser cristão. Isso. Nós estamos com o nosso repórter José Maria Braga hoje na rodoviária de São Paulo, lugar que reúne milhares de pessoas. José Maria, o que o pessoal tem para concluir daí? Bem, se tiver, a conclusão nossa aqui, minha também, de todos os meus auxiliares aqui debatedores, é que a gente ficou muito fora do programa, tivemos muito pouco espaço. Eu prefiro conversar com duas pessoas que desde o começo estão assistindo o programa conosco e talvez tenham alguma opinião. Você que desde o começo está aí plantado na frente desse pequeno monitor assistindo o programa. O que você achou dessa briga entre as duas igrejas evangélicas e católicas, a posição do deputado Roberto Freire que acha, por exemplo, que boa parte dos problemas poderiam ser resolvidos, inclusive os religiosos, boa parte deles, não todos, se houvesse mais saúde, mais educação, mais alimentação para as pessoas. O que você acha disso tudo aí? É, ele está certo, mas eu acho o seguinte, que a gente não tem que defender uma ou outra religião, acho que cada um tem que ter fé na gente, fé no nosso Deus e não colocar um parecer que defender, não, essa religião está certa, a outra religião está certa. A gente tem que falar da gente, em meio de a gente dar esse um décimo para aquela igreja ou outra igreja ou outra fé, dar isso para a gente mesmo, para a gente mesmo criar o nosso lar, a nossa vida e o nosso bem-estar. E não ajudar um pastor a comprar uma televisão, nem uma religião católica a enfeitar uma igreja total cheia de ouro. Muito obrigado. Vamos ver uma outra pessoa aqui, Silvê, esse rapaz aqui, está desde o começo assistindo o programa. O que você achou do debate, do programa, dessa polêmica, na verdade? Ah, eu acho que esse negócio de crente aí, será cada um, cada um, né? O crente não é dele e o católico não é dele. Não tem negócio de ninguém criticar ninguém. Se o crente acha o caminho dele é o certo, é o cego dele, deixa o católico em paz, a mesma coisa. Eu sou católico, não vou contra o crente, o problema é dele. Ele segue o caminho que você está achando que está bom, que ele está sendo feliz e eu estou sendo feliz na igreja católica e cada um é dele. Bem, Silvio, como o nosso passo foi curtinho, eu vou pegar mais uma pessoa aqui aleatoriamente. Você está se oferecendo curtinho, por favor. Eu cheguei em casa agora e estava assim o programa. Eu achei, assim, uma mentira muito grande que eu fui do Universal há muito tempo, há pouco tempo, há quatro, cinco meses. Eu tinha um colégio, eu tinha um filho adotivo, eu tive muitas coisas boas e eu perdi de repente. Minha mãe já assistia o programa, nem sabe que eu estou aqui. Então, eu perdi tudo de repente, assim, uma semana eu perdi tudo. Eu fui entrar no sanatório, eu fui uma pessoa assim que fiquei sem nada. Você perdeu por causa da igreja? Não, não. Nem conhecia a igreja, eu perdi tudo, eu me recuperei na igreja. Eu cheguei em casa agora, moro na fruguesia do O. Eu vim até aqui, falei, vou falar. Eu ia no estúdio. Falei, vai ser o problema para entrar e estava na rodoviária. Eu vim para cá para dar testemunho. A igreja é limpa. Tudo que estão falando da igreja é mentira. Dou meu nome aqui, dou meu endereço. Não tenho medo de nada. O delegado vai falar o que ele quer, papel aceita o que quer. Bem, Silvio, está aí um depoimento a favor da igreja Universal Reino de Deus. Eu volto para você e estão nos encerrando aqui a nossa participação. Muito bem. Nós não teremos tempo para fazer a tradicional rodada final, como a gente sempre faz. Mas eu vou ouvir uma frase de cada um de vocês, porque temos também que ouvir a opinião da Rosa Saldiva. É uma frase realmente. Helena Brandão. Olha, Jesus está acima disso tudo. Há 15 anos atrás ele entrou na minha vida. Eu estava no candomblé. Já estava há anos, passei por todas as religiões. Mas em Cristo Jesus encontrei a salvação e a libertação da minha vida. No candomblé eu deixei todo o meu dinheiro como atriz. Estava infeliz, drogada, no último estágio do ser humano. Mas Jesus me libertou. Eu quero dizer que eu amo essas pessoas que frequentam o candomblé, amo os católicos, amo todas as pessoas. Porque Jesus ama você. E eu vim aqui para dizer que se teve jeito para mim, há jeito para qualquer pessoa. Porque Jesus Cristo vive e reina para sempre. E você pode ter uma fé viva nele que vai libertar você também. Pastor Edir Macedo. Nós temos realmente pouco tempo. Eu não queria ser de agradável para os meus debatedores, mas nós vamos ter o mesmo tempo que ele ainda teve. Vocês me desculpem. Fala. Eu quero dizer para você que está em casa, que sofre, que geme, que padece, que está no leito de dor, está honrando de dor. Você que perdeu o marido, você que está desgra... infeliz, você que se encontra desesperadamente aflito, Jesus é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz hoje, faz na sua vida, sem precisar de intermediários. Basta você crer nele de todo o seu coração. Invocá-lo. Aí onde você está, ele vai te atender. Não vai precisar de pastor, de igreja, de padre, de bispo, de ninguém. Só da sua fé. Silas. Silas Malafaia. Creio no único Deus. Creio que somente Jesus Cristo é o caminho, e estou dizendo isso para você, e que a palavra de Deus é a nossa bússola de vida. Leia a Bíblia, e você vai encontrar o caminho da vida e a felicidade. Padre Euclides Faria. Eu digo, viva a Bíblia, aí então encontrará a verdadeira felicidade. Viva a fé, e não a explore. Nem a Bíblia, nem a fé. Só isso. Senador Carlos Alberto de Souza. Depois de um debate tão estéreo como este, o Silvio, eu só teria que dizer o seguinte, Senhor, fazei de todos nós um instrumento de vossa vontade. Amém! Deputado Roberto Freire. Olha, sei muito rápido, talvez, dizer, da importância de se garantir a liberdade em toda a sua expressão na sociedade brasileira, inclusive a religiosa. Eu digo aquilo que foi a abertura do programa em relação a mim, é que o meu profundo respeito a todas as religiões, não só essas que estão aqui, mas toda a expressão religiosa da humanidade. Muito bem, nós vamos para os nossos comerciais, a gente volta já já para ouvir a opinião da nossa convidada especial publicitária, Rose Saldiva, num minuto só. Gostaria de ingressar numa igreja dessas, mas acho que o melhor é ficar mesmo sozinha com meu Deus, sem exploração. E por fim, Rose Edson, do Tucuruvi aqui de São Paulo, ela diz o seguinte, sou católica, mas concordo com o depoimento do Roberto Freire, que é o único ateu no debate e tem se mostrado com mais respeito ao próximo do que os religiosos. Bem, você é da Assembleia de Deus, rapidamente a sua última frase sobre esse assunto. Meu nome é Ginetto Alencar, eu vim aqui, nós temos um programa na Bandeirante chamado Uma Nova Dimensão, e há poucos dias a manchete nos colocou naquele documento especial e falando que eu era um televangelista. Eu não sou, na verdade, o que eu prego é o amor de Jesus Cristo e a paz. Mas pela televisão ou no rádio? Não interessa, é importante, é Cristo e de pregar e o evangelho. Então, se nós temos a comunicação, temos que usá-la para pregar. Agora, o que eu admirei hoje, realmente, foi a questão da Igreja Católica se levantar para combater a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não vim aqui para defender eles, admiro a fé e o trabalho deles, não só um segundo, porque a Igreja Católica é a que tem o maior número de propriedades na cidade de Nova York. Eu não entendo isso. Vamos lá. Você, como é que se chama o topo? Eu quero dizer o seguinte, eu quero deixar bem claro a mensagem para quem está nos escutando de fé. Fé não é tudo isso que vocês viram aqui. Fé são os olhos sobrenaturais da nossa alma que nos faz bem e sentir Jesus. E fé você pode ter trancada no quarto, fé se adquire através do encontro pessoal com Deus. Muito bem, vamos ouvir a opinião rápida do Rabino aqui. Rabino. Eu fico triste, eu fico triste que a opinião geral do público lá distante que fala está no momento realmente juntando fé e dinheiro que parece que foi toda a mensagem. Eu acredito, apesar de que acredito de uma forma um pouco diferente, talvez da maioria dos que está aqui, de que se nós soubéssemos traduzir a fé em ação, em atividades, em benefício da sociedade, e se todo esse esforço que está aqui de tantas cabeças pensantes pudesse se unir para fazer algo por essa sociedade tão carente, eu acho que nós estaríamos muito melhor. Vai numa igreja evangélica e a gente vai ver isso. E nessa hora aqui então a gente, no final do programa, a gente ouve a opinião do nosso convidado especial que hoje é uma convidada especial, é a publicitária Rose Saldiva. A Rose no começo do programa ela deu a sua opinião e eu queria mostrar ela para você. Vamos ver então esse vídeo. é o tempo que mostrava a opinião da Rose Saldiva no princípio deste programa Silva Popovic. Vamos lá. Bem, como publicitária e como uma analista de comportamento que eu sou, fica muito claro que esse final de século vai ser um final de século muito místico a princípio. Novas seitas deverão surgir. Agora, sob o ponto de vista do público, do frequentador dessas novas seitas, o que se percebe é que tem uma busca muito forte de uma coisa chamada cura. Cura? Mesmo que essa cura muitas vezes seja meramente de solidão e que as pessoas vão muito mais atrás de um programa, de uma movimentação, de uma companhia do que propriamente da fé. Muito bem, Rose, o que é que você acrescentou à sua opinião depois deste debate? Bom, eu aprendi muito com esse programa. Eu aprendi porque, como disse o deputado Roberto Freire, apesar de não se admitir vários deuses, se admitiu nesse programa vários cristos. Cada um falou de um Cristo seu. Eu aprendi porque eu gostaria muito de saber o que é que as pessoas sentiam quando elas buscavam cada uma dessas diferentes religiões. E acho que esse foi o primeiro programa que indicou, deu uma indicação, uma pequena pista, mas deu uma indicação de como cada uma das pessoas são, a princípio, recebidas nas suas igrejas. Muito bem, eu queria agradecer a participação da Rosa Saldiva aqui no nosso programa, dizer que todas as semanas a gente recebe uma pessoa que acompanha, então, de uma maneira distanciada toda a discussão, o que é difícil, porque você sabe que é a coisa que sempre pega fogo. Mas, de qualquer jeito, Rose, muito obrigada pela sua presença, por ter nos prestigiado aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês todos, do Roberto Freire, que, inclusive, é candidato nestas eleições, do Bispo Edir Macedo, que eu sei que, inclusive, tem planos de entrar com a Igreja Reino de Deus até na União Soviética, nessa expansão da Igreja, ao Padre Euclides Faria da Igreja Católica, jesuíta, ao senador Carlos Alberto de Souza, que também se candidata nestas eleições de novo, há também ao Bispo Silas... Pastor, pastor. Perdão, é Bispo, pastor, perdão, estou no fim do programa, já estou falando bobagem, ao pastor também, que veio do Rio de Janeiro, que tem um programa na TV Corcovado, e por fim, então, a nossa ex-colega e, hoje em dia, a irmã Helena Brandão. Muito obrigada por ter vindo. Eu estou com você. Para vocês aqui do auditório, todos os participantes, realmente, muito obrigada pela paciência, por terem participado tão ativamente do programa, e para você que está em casa também, muito obrigada. Boa noite, e até segunda-feira que vem. Obrigada. Obrigada.